O Senhor Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Dando início a esta cerimônia, o Senhor Presidente da República assina o decreto de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Militar Todos sabemos que a fome dói e mata, e nós não podemos ficar indiferentes perante tanto sofrimento. Esperamos que o apoio do Presidente Lula inspire os países desenvolvidos e em desenvolvimento para uma ação imediata em relação a este compromisso, assegurando que a luta contra a fome esteja no topo das suas prioridades. Foi preciso, porém, uma crise financeira igual ou pior a de 1929 para que se reconhecesse algo em que sempre acreditamos, que as políticas sociais são insociáveis da retomada do desenvolvimento econômico de um país e, no caso, do desenvolvimento brasileiro. Eu aprendi, depois de muito tempo, de que a fome não levava nem um ser humano à revolução. A fome levava a humanidade à submissão. Porque o ser humano com fome, ele não é cidadão. Ele é quase um repicói, porque é tangível.